Max Vasco, o que você tem a dizer sobre os nossos últimos momentos aqui na casa? Para de falar seu papel higiênico, isso é um vídeo, velho. Manda papel ali novo? Ah, que papel novo, cara. Você acabou, Vitor? Eu já caguei hoje. A gente tá saindo, cara, eu tô triste. Você tá triste? Tô triste. Tô triste. Yasmin, diga algo sobre nossos últimos momentos nesta venda. Você está feliz? Eu tô muito triste, eu tô muito feliz de conhecer você, o cara bonitinho. O cara bonitinho. Não diga isso. O cara bonitinho. O cara bonitinho. Sim, é rindo. Dê a minha mãe de ver você. Eu sou um bom homem. Dê a minha mãe. Ele é tão bom homem. Agora é a sua. Você tem que dizer isso com nós. Eu estou tão feliz de deixar você e os meus amigos. E os meus amigos. O mesmo? Dê algo diferente. Foi engraçado quando ele foi bebido e ele foi morrido Foi engraçado! Tchau, oceano! Quem você está falando? Quer fazer um vídeo de chegada? Vai! O que eu tenho a dizer é que estou muito triste nesse momento Tem que deixar essa vista maravilhosa Tem um brinquedo agora, um brinquedo está legal também Está funcionando? Está funcionando É, isso eu não tenho mais nada para dizer Não tenho palavras para descrever esse momento Foram muito bons os 17 dias Dois dias nós passamos aqui A gente pagou mais um dia a mais Um dia a mais Você sabe o que a gente fez esse último dia? Dormiu Dormiu Mas a gente dormiu com duas meninas aqui, mano O que adiantou? Nada Mas ela dormindo aqui